Chama, fio, hit, make Na sua novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria, fã do mundo de toca O episódio grave é pá, pum, bate que bate, faz pum, pum Só você é dozente, que enfeitiça seu, pum, pum Pum, 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 pum Que enfeitiça, pum, 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 pum O solo é dozente, que enfeitiça seu, pum, 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 pum Que enfeitiça, pum, 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 pum O solo é dozente, que enfeitiça seu, pum, pum, pum Já na sua novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria, fã do mundo de toca O episódio grave é pá, pum, bate que bate, faz pum, pum O solo é dozente, que enfeitiça seu, pum, 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 pum O solo seduzente me enfeitiça seu rumbo O solo seduzente me enfeitiça seu rumbo